Qual é Zé? Cê não viaja nem mim não, cê daquele naipe mesmo, tá ligado? Zé que eu só é bandido, cê na moral mesmo, na moral mesmo I am a gangsta bro, e que meco dos anjos, e que me aquilo da gente Tá ligado, né mano? Não é, não é zoome, mas chô ruim, chô ruim aqui pra você aqui, zé ó Ah, pega na minha bunda, cê mentira, não pega não, pega no meu pau, tá ligado? Vamos trazer o react pra vocês hoje daquele naipe, tá ligado? Que é a música do Lil Pump, nova aí, juntamente com o tal de Eu Alpha Que leva o nome de Eu Jefe Com a música que leva o nome de Coronel Now Tá ligado? É pro... O pessoal falou assim Marco, escuta esse bagulho aí Com o bagulho daquele naipe, tá ligado? Eu falei assim Vamos escutar esse bagulho aí Do Lil Pump Treplatino Dizer que é a primeira música espanhol do Lil Pump Tá ligado? Já tô vendo a bosta que não vai ser Tá ligado? Mas enfim Já se inscreve aqui nesse canal Ativa o sininho aí para receber Tá ligado? Tá porra Vai comer o microfone aqui agora Tá ligado? Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho para receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais Tá ligado? Primeiro link Em the my channel Aqui na descrição Tá ligado? Nada mais é do que a minha loja de iPhones Diretamente dos Estados Unidos iPhone de vitrine Lacrado Tudo lá Para vocês E segundo link Nada mais é do que o meu canal de vlogs De corte E de free file É nós Vamos começar com o vídeo Lil Pump E eu e o Jefe Eu quero até escutar estranho Nossa Vamos até ver isso aí Ó Vamos lá Se inscreva no canal. O que que tá acontecendo, mano? Que bagulho é esse, mano? O clipe é doido, mas a música não. Olha, esse tênis é caro, tá? O que tá acontecendo, mano? Olha, esse flow ficou da hora. É. Parece que agarrou o disco, tá ali, ó. Mano, o que tá acontecendo? Olha, esse tênis é caro, tá ali, ó. Olha, esse tênis é caro, tá ali, ó. Agora, esse tênis é caro. E se ele não quer quarto, imagina que eu O ascensor não baja Solamente sube Minha conta de banco tampouco baja Solamente sube Afinalzinho ficou fora, tá ligado? O pessoal ajudando a rapaziada Pode te crer Tô tentando entender até agora o que que tá acontecendo Beleza Vamos comentar pra vocês aí O que que o pai achou do vídeo aí agora, tá ligado? E minha bateria tá descarregando Vou trocar de bateria aqui rapidão Assim, né? Mais ou menos, mais ou menos Tá ligado? Bom, bom não ficou não Tipo assim Não tá ruim, tá ligado? Mas também não tá bom Essa é a real, tá ligado? É a minha opinião Não gostou, pega na minha bica, tá ligado? Mas assim, mano Eu vou ser sincero pra vocês Eu até tava falando com uma pessoa esses dias, tá ligado? O trap latino é uma coisa difícil de emplacar na mente do brasileiro Mas tem gente que faz bem, tá ligado? Igual o Ozuna Ozuna é foda, tá ligado? Agora esse é o Jaffa aqui Vai até no Instagram dele aqui agora, tá ligado? Vê o que que pega Ele Jaffa Ele Jaffa Vou por Ele Marco Vou começar o trap latino também Vambora, né? Que é foda, né? Ele Jaffa Ele Jaffa Ele Jaffa Alfa Deixa eu ver se eu acho que Mano, é bem estourado, tá ligado? O moleque tem tipo 5 milhões de Instagram E só porta os kits, mano Não sei o que esse cara faz não Mas ganha dinheiro pra caralho Mas enfim Assim, eu não gostei muito da música Não é muito a minha pegada O beat é assim É o trap latino normal, tá ligado? Você não consegue ficar parado Esse dia eu recebi um comentário aí Nossa, mas você não sabe o que é trap latino O que é rigatom, mano? Então faz uma escola aí Faz um curso e ensina pros outros O que é trap latino e rigatom Então, ô fiada puta Mas enfim Beleza Eu não sei lá Não gostei muito, tá ligado? Foi um bagulho meio assim Coronel Coronel parece que agarrou o disco Mas parece que tá sendo bem aceito, tá ligado? 2 milhões aí E praticamente 300 mil likes, tá ligado? Ou seja, 10% disso Então já é um bagulho consistente Mano É assim, tá ligado? Cada um tem sua opinião E eu não gostei muito Principalmente O pump, a parte dele ficou até da hora Uns flowzinhos bem diferentes E pá O clipe ficou foda O clipe é da hora Gostei do finalzinho também Que ele deu presente pros outros ali E pá E também na parte ali Tipo, deles curtirem e tudo mais O clipe ali Só a ostentação ficou da hora também A música aqui não me agradou muito, tá ligado? Mas só a minha opinião Quero saber de vocês, tá ligado? Vocês gostaram desse bagulho aqui? Vocês curtiram da parada? Quero que vocês expressem a opinião de vocês E ela é muito importante aqui no canal Então já comenta aqui, tá ligado? Quero saber o que vocês têm a dizer Já comenta aí Já comenta aí, Zé Na moral mesmo Mas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado? Já se inscreve aqui no canal Ativa aquele sininho Para receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Primeiro link, nada mais Ele que é a minha loja de iPhones Onde você pode ir no Instagram Ali, ó Do Coronel Tá ligado? E ver tudo lá Já vai no primeiro link, tá ligado? Lá minha loja de iPhone também Primeiro link na descrição Não deixe de passar lá E segundo link no meu canal de vlogs É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo